Só assiste esse vídeo se você é videomaker e teve a sua agenda, seu trabalho afetado pela crise do coronavírus. Se a sua empresa tá tudo bem, se você tá faturando legal, pula esse vídeo, esse vídeo não é pra você. Então se você é como eu, que o seu mercado principal são os eventos, casamentos, o que quer que seja, fica comigo nesse vídeo até o final, tá legal? Seguinte, se você não me conhece, eu sou o Jeff Dutra, tenho a sua produtora. Então quando surgiu o problema do coronavírus, lá atrás, lá em março ainda, eu acredito, eu precisava ter uma estratégia, né? Cara, eu vi que o mercado de casamento ia ser extremamente afetado, obviamente, e seremos os últimos a voltar, então eu criei um plano de ação pra nossa produtora pra que a gente não dependesse dos casamentos, tá? E aí eu decidi compartilhar isso com alguns alunos, eu fiz um projeto piloto com 30 alunos, e eu compartilhei com eles essa estratégia, e eu que vou compartilhar com vocês hoje a estratégia 90D, o que que é isso? O que foi que me levou a compartilhar isso primeiro, né? Eu achei interessante compartilhar com você. Cara, lá tempos atrás, eu passei um momento de dificuldade no início da nossa produtora, muito complicado, né? Carta de despejo, corta de luz, de água, de internet, então tudo que você imaginar a gente já passou. Eu sei o que é isso, né? Eu sei o que é ter uma carta de despejo. Eu sei o que é você olhar pra sua geladeira, você não tem muitas opções de comida. E hoje, sendo pai, eu consigo enxergar a dor que o pai sente ao olhar pro seu filho e ver que não consegue prover pro seu filho. Então hoje eu consigo olhar pros meus alunos e ver que eles podem perder tudo, que eles levaram anos construindo sua produtora, seu estúdio, né? Que eles colocaram tanto empenho, tanto carinho, tanta dedicação, eles podem simplesmente perder tudo agora por nada, porque não tem uma estratégia. Nesses momentos, o que que acontece? Muitas pessoas ficam bloqueadas, ficam travadas e não conseguem executar. Não conseguem parar, criar um plano e falar, ok, agora é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou executar. Com um momento de dificuldade, algumas pessoas travam e não enxergam a saída. Então meu objetivo com o Estratégia 90D é dar pra você uma estratégia de execução. Não espere que as pessoas vão trazer clientes pra você agora do nada, que seu telefone vai começar a tocar, empresas vão atrás de você, Isso pode acontecer, mas as chances são muito remotas e não dependem de você. O que eu quero colocar pra você é a habilidade de você ser o protagonista do seu negócio, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos que você não tem casamento, cara. Imagina o seguinte, e se não tiver casamento o resto do ano inteiro? O que vai acontecer com o seu negócio? Você vai quebrar? Você vai perder o seu negócio assim, simplesmente por nada? Você não pode, você precisa ter uma estratégia. Se você é pai, assim como eu, mãe, né? Não fica só esperando olhos pros teus filhos, cara. Você precisa se mover, você precisa ter uma estratégia. Se você não executar agora, você pode perder tudo que você levou anos construindo uma empresa. Se você tá no começo, agora é hora de você regar essa manga e construir realmente algo e vencer esse momento de dificuldade. Então, o que eu quero que você entenda antes de qualquer coisa é que a responsabilidade, ela é inteiramente sua. Se você quebrar, se você ficar com carta de despejo, né? Se você não tiver dinheiro pra pagar suas contas, não é culpa do corona, não é culpa do governo, não é culpa do mercado. A culpa é sua que não teve coragem, talvez, ou habilidade suficiente pra vencer isso, tá? Meu objetivo com esse vídeo é te ajudar. Então, pensando nisso, o que foi que a gente fez? Eu criei, como eu falei pra vocês, o nosso plano de 90 dias. Então, como que a gente vai ganhar dinheiro de verdade como videomaker nos próximos 90 dias se não tiver casamento? Esse plano, ele basicamente, ele é dividido em três pilares, tá? Primeiro, vender pra clientes antigos. Segundo, prospecção de novos clientes. E fechamento, ou seja, como que eu posso vender pra clientes antigos? Como que eu posso prospectar clientes em diversos segmentos? E terceiro, como que eu faço o fechamento dessa venda? Então, realmente, esse não é um treinamento pra qualquer um, no sentido de, tipo, ah, você quer ficar tranquilo em casa e começar a ter controle, e começar a ter clientes. Não, é só pra quem realmente falou, cara, eu não vou permitir que a minha família passe por dificuldade. Eu não vou permitir que eu perca o meu estúdio, que eu perca a minha produtora. Eu não vou permitir que eu seja engolido por essa crise. Então, se você é uma dessas pessoas, esse curso é pra você. E nesse momento, provavelmente, já tá vindo uma vozinha ali, né? Eu costumo chamar essa voz de... Imagina um cara muito gordo, assim, obesão, assim, saca? Muito gordão, assim, sentado, que nunca levanta pra nada, e ele só fica lá. Ai, não faz isso não, isso é chato, não faz. É um cara preguiçoso, ele quer te deixar na zona de conforto. Esse cara é a voz da zona de conforto. Não faz isso, vai dar muito trabalho, mas será que vai funcionar? Você tem dois caminhos, ou da execução, do protagonismo, onde você vai dizer, cara, deu, agora acabou. Eu não vou mais ficar paralisado por essa crise, eu não vou mais ficar sem faturar, não vou mais não ter como prover pra minha família, eu não vou mais colocar o meu negócio à beira de fechar, à beira de um colapso, eu vou assumir o controle. Execução. Do outro lado, vai ter uma voz que fala, isso é besteira, isso não funciona, vamos ficar quietos, daqui a pouco isso passa. Isso é zona de conforto. Isso é zona de conforto, não te ajuda em absolutamente nada. E Jeff, como você sabe que esse plano funciona? Funcionou pra mim, fechei vários contratos durante esse momento de pandemia, e eu criei um projeto piloto com 30 alunos nossos, e eu joguei esse plano pra eles, e eu acompanhei eles por um tempo. Toda segunda-feira eu tinha contato direto com esses alunos, e eles também tiveram resultados em tempos de pandemia. Ou seja, para de dar desculpa. Tem como ganhar dinheiro como video maker agora, a gente só precisa ter um plano de execução, e é isso que eu tô te dando os bônus. Ah, Jeff, quanto vai custar? Primeiro, deixa eu te falar os bônus que eu vou te dar. Se você entrar no Estratégia 90D, eu vou te dar como bônus 10 templates de After Effects. Então, lá dentro do curso, você vai ver como que esses bônus vão te ajudar a produzir muito mais rápido, e a vender muito mais rápido para as empresas. Eu escolhi a D desses templates, porque vão te ajudar muito, tá legal? Então, se você se inscrever hoje, eu garanto essa oferta até pra hoje, você leva esses bônus, né? Então, coloca aí um template, cada template na faixa de 10 dólares. São 10 templates, 100 dólares, o dólar a 6 reais, daria 600 reais só de bônus de templates que eu tô dando aqui pra você, se você fosse comprar esses templates individuais, tá? Jeff, quanto que custa o Estratégia 90D? Estratégia 90D, eu não ganho dinheiro com você nesse curso, eu ganho dinheiro nos outros cursos, nesse não. Você vai pagar um valor simbólico, uma semente. Esse curso custa apenas 97 reais. É um valor simbólico, né? Você pode dividir em 12 vezes de 9,70. 97 reais, isso mesmo. Jeff, mas por que você tá cobrando valor? Então, se você realmente quer ajudar, por que você não dá de graça? Primeiro, quando você dá de graça, as pessoas não valorizam, né? Vai entrar um monte de curiosos, vai ter um monte de gente curiosa, só olhando o curso, que não vai executar, porque não te custou nada. Então, ah, vamos ver se realmente é legal. Não vai executar, e ainda vai dizer que não presta, porque a pessoa não executou. Então, quando a gente bota um preço, mesmo que simbólico, a gente tira, né? As pessoas são apenas os curiosos. Ah, eu quero só dar uma olhadinha aqui, e se for bom, vejo. Não. Cara, quer fazer? Tô te dando um plano, que funcionou pra mim, funcionou pra outras pessoas, que dá certo, e vai te ajudar a faturar nesses próximos 90 dias. Tá legal? Que vai te ajudar a vender pra clientes antigos, prospectar novos clientes, e eu te ensino a fazer esse fechamento da venda. Tá legal? É isso. Curso rápido, curso direto ao ponto, sem enrolação. Então, é um valor que eu cobro apenas pra tirar os curiosos de quem realmente tá comprometido com o seu negócio, tá? Na Bíblia, tem uma expressão chamada pérola aos porcos, né? Não jogue pérola aos porcos. Não é no sentido só de dar alguma coisa de valor pra alguém que não vai valorizar. Mas quando você dá pérola aos porcos, a pérola é um vidro. E o porco, ele não consegue ver, não consegue, né, valorizar aquilo. Então, ele pisa. E no momento que ele pisa, aquela pérola, ela quebra e machuca as patas. Ou seja, além da pessoa não se beneficiar, ela vai ainda te culpar. Ah, ali, eu fiz o curso do Jeff e não deu certo. Mesmo que você dê o curso de graça, vamos dizer que não funciona. Então, esse valor é simbólico justamente pra diferenciar as vítimas dos protagonistas. Se você é vítima, você vai dizer, ah, não tenho dinheiro, eu não posso gastar agora. Você não tá gastando, você tá investindo. É uma semente. Semente, você não come ela. Semente, você planta pra colher depois na frente 10, 100 vezes, 1.000 vezes mais, né? A gente teve alunos aí nesses dias que faturaram 7.000 reais, 14.000 reais, projetos de 27, projetos de 1.000 reais, de 400 reais com o que eu vou te ensinar. Então, sem enrolação, são três módulos o curso. Você faz numa tarde e tem muita tarefa, muita execução. Você vai perder muito mais tempo executando do que assistindo vídeo-aula, tá legal? Então, se você quiser, clica no botão que tá aparecendo aqui embaixo. Você vai ser direcionado pra página de pagamento. Lá você coloca suas informações e o curso já está todo gravado pra você ter acesso hoje. Ou seja, hoje de mês você já pode fechar o seu próximo cliente se você quiser, se você tiver força de vontade. Eu vou te mostrar um método e uma forma de executar. O resto é com você, parceiro. Tenho muita certeza que vai dar certo. Funcionou comigo, funcionou com diversas pessoas. Tamo junto. Clica no botão aqui embaixo e faz a tua inscrição no Estratégia 90D. Bora ganhar dinheiro como videomaker. Você não precisa passar essa crise. A escolha é sua. E sempre lembrando da nossa garantia, né? Você aí tem sete dias como garantia. Não gostou dos templates? Baixou o template? Não gostou? Não gostou do curso? Pede a devolução, devolve o seu dinheiro e você ainda fica com os templates aí pra você. Tá legal? Mas o objetivo é como que eu vou ganhar dinheiro como videomaker se minha principal fonte eram os casamentos, eram os eventos e eu fui abalado? Tem como fazer isso. Estratégia 90D eu vou te ajudar. Agora eu preciso que você dê só um passo de fé, um passo de confiança. Não em mim, porque eu sei que funciona. Várias pessoas, como você está vendo aí os depoimentos, usaram e funcionam. Então o problema não é será que funciona? A pergunta que você tem que fazer é será que eu tenho ousadia e coragem pra executar? A bola é com você, a decisão é sua, espero que você tome a decisão certa pra que daqui alguns meses você vai começar a ver pessoas quebrando, dificuldades financeiras em casa e você poderia e você poderia ter tomado a decisão certa de pensar no seu negócio. Estou sendo mais duro hoje pra realmente chacoalhar você porque eu tenho visto muitas pessoas reclamando, dizendo que não tem como, o mercado está ruim. Não tem, cara. Você faz o seu mercado, você cria o seu próprio destino. Deus te abençoe, conta comigo, forte abraço, clica no botão aqui embaixo e faz a tua inscrição no Estratégia 90D e começa hoje a fechar o teu próximo contrato. Valeu! Tchau!